Cartões da Steam, Live, PSN e muito mais é na 03 Games. Fala aí pessoal, beleza? Guilherme Gamer na área com mais um vídeo. E caso você ainda não esteja sabendo, tá rolando desde o dia 25 agora de maio um evento da comunidade no jogo Call of Duty World War II. Eu legendei o trailer, coloquei a legenda no texto, mas não assisti o vídeo ainda. Vou assistir a partir de agora junto com vocês. Bora dar play? Então vamos ver. Vou tentar não falar muito porque parece que tem muito texto. Vamos ver. Tem a ver claro com os zumbis. Então eles aí, ó, os zumbis. Um ataque de zumbis aí, ó. Do dia 29 de maio até o dia 26 de junho. Anota aí, hein? Sempre bom acabar com os zumbis, né? É muito bom. Novo mapa. Bacana. É um hard point com os zumbis. Pois é, claro. Difícil. Não. Novas armas. Vamos ver quais são aí, ó. Como o Nambu Type 2 SMG. O Blunderbuss. O Lever Action Sniper Rifle. O PTRS 41 Sniper Rifle. O Stinger LMG. O Fire Axe. E... Essa espada aí promete, hein? Fala tu. Hahaha. Nós também temos uma nova desafio de comunidade. Fale com seus amigos e enviá-se as muitas das mortes para a terra que você puder. Para encerrar o seu meter e alocar recompensas. Como uma arma de tesla que usa a ciência para vaporizar as coisas. Muita coisa, né? Pois é, tem muita coisa para ser feita nesse novo evento da comunidade de Call of Duty World War 2. Game que já está disponível aí para PC, Playstation 4 e Xbox One. E você? Já estava sabendo desse evento? Vai participar? Deixe seu comentário. E agora, é claro, eu convido para que você continue no canal. Como? Basta clicar em algum dos cards que devem estar aparecendo na tela com outros vídeos. Lembra também de se inscrever marcando o sininho para receber as notificações. E não perder os próximos vídeos. E claro, aquele like maroto é sempre muito bem-vindo. E eu agradeço bastante, beleza? Até mais, valeu e tchau.